Ô Romário, você sempre passou a impressão pra mim que é o seguinte, se você vai jogar Vasco e Cabo Friense, ou você vai jogar Brasil e Itália uma final, é a sensação que eu tinha vendo você. Você não tava nem aí, tipo, você não ficava nervoso. Você nunca ficou nervoso de jogo de bola? Não, na verdade... Ou você disfarçava? Não dá pra ficar nervoso fazendo aquilo que você mais sabe da vida e que mais gosta. Mas frio na barriga. E, cara, eu nunca passei por isso, entendeu? Eu sei que existem jogadores que, dependendo do jogo, dá esse friozinho na barriga, fica nervoso, tem outros procedimentos. Mas é exatamente isso que você falou. É claro que a responsabilidade de jogar uma final é diferente de jogar contra um time, o Vasco e o Cabo Friense, por exemplo, não de menosprezão do Cabo Friense. Mas ali, eu tinha que fazer ali o que eu teria que fazer no Vasco e o Cabo Friense, gol. O meu objetivo era esse. E todos os jogos eu entrava com esse pensamento. Eu, assim, até os, talvez, 25 anos, entrava com aquele objetivo, pô, ter que jogar bem também. Mas o meu objetivo maior no futebol era entrar pra fazer gol. E, principalmente, gol que ajudasse os meus times a ganhar. Porque não adianta dar 8x0 fazer um gol. Pô, e aí? A alma do time, ninguém viu. Era assim, mas o meu pensamento era esse. Eu tinha esse objetivo de fazer gol. E o pensamento era em qualquer jogo. Final do... Véspera da final Brasil e Itália, você dormiu tranquilo? Deitou e dormiu? Tranquilão. Sempre dormi. Dormir sempre foi meu forte. Dormir e mulher? Isso aí não estava no script, não. Mas você nunca negou. Não, não. Não foi você que falou uma vez que mulher sexo não atrapalhava em nada? Não, claro que não. Nenhum momento. Nem antes do jogo. Infelizmente, não dava pra fazer durante, mas... Pra mim, nunca atrapalhou antes. Nunca tive nenhum tipo de problema em relação a isso. Você levava mulher pra concentração? Isso tinha mesmo? Não, elas vêm, não precisa levá-las. Ah, covário!